A minha posição, e sempre ela foi explicitada de forma muito clara em relação a esses movimentos, é de que quanto mais da sociedade eles forem, menos do partido forem, ou menos identificado com partidos forem, mais legítimos e mais fortes eles serão. Por isso, naquela grande primeira manifestação, eu optei por não permitir que se desse essa conotação, até mesmo de um certo oportunismo, de algo que não nasceu, por mais que no início alguns petistas quisessem dizer que aquilo era uma armação, ou era uma construção das oposições, ficou muito claro que era a construção da sociedade. Mas nós somos parte dessa sociedade, e eu estarei em Belo Horizonte esse final de semana, e vou avaliar com os meus companheiros uma das questões que nós estamos conversando aqui. Não tomei ainda essa decisão, mas eu estou livre para se decidir no dia, como cidadão, e abraçar tantos mineiros que, como inúmeros outros brasileiros, estão indignados com o descalabro que tomou conta do país, e com a mentira que foi a marca mais clara desse governo, eu decidirei. Então, eu vou avaliar isso até o último momento, mas eu quero aqui de público estimular, como cidadãos, nossos companheiros, sejam do PSDB, de outros partidos aliados, ou sem partidos políticos, se estão, como muitos de nós, com esse nó na garganta, indignados com o que fizeram com o Brasil, e com a crise em que mergulharam o Brasil, todos devem, sim, e as ruas pacificamente se manifestar.